Na última quinta-feira, o casco do exporta-aviões da Marinha do Brasil, o navio Aeródromo São Paulo, iniciou sua longa viagem do Rio de Janeiro até a Turquia. A antiga embarcação da esquadra brasileira deixou o cais da Marinha, puxado por um rebocador holandês. A movimentação da embarcação causou uma corrida na justiça para impedir que o casco do São Paulo deixe o Brasil, sob alegação de irregularidades no leilão. Uma liminar foi concedida no final da tarde de quinta-feira, ordenando que o navio volte para a Baía de Guanabara. Mas até agora, a determinação ainda não foi cumprida, onde o porta-aviões já está próximo de deixar os limites da fronteira brasileira, o que tornaria muito difícil a reversão do quadro.